Os dois casos suspeitos da varíola dos macacos em Rondônia foram descartados. A informação foi confirmada pelo governo do estado, Marcos Rocha. Os pacientes com suspeito da doença eram moradores de Rio Crespo. Os exames dos pacientes foram encaminhados na última semana para o Laboratório de Saúde Pública da Fundação Ezequiel Dias, com sede em Minas Gerais e para análise do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia. Após os testes, foi detectado que os casos investigados não são da doença conhecida como varíola dos macacos, sendo então descartados. Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA, na tarde, domingo, dia 12, o Ministério da Saúde foi informado da situação e já retirou da lista de casos suspeitos os notificados em Rondônia, que, segundo a definição, foram descartados por diagnóstico laboratorial. Os dois pacientes com suspeita de varíola dos macacos são agricultores de Rio Crespo, cidade que tem aproximadamente 4 mil habitantes e está localizada a cerca de 200 quilômetros de Porto Velho. Eles são casados e moram na zona rural de Rio Crespo. O homem tem 32 anos e a mulher 25 anos. Até na segunda-feira, dia 13, três casos da varíola dos macacos foram confirmadas no Brasil. Os três pacientes, sendo dois de São Paulo e um do Rio Grande do Sul, tinham acabado de chegar de viagem à Europa e estão isolados em monitoramento.